o pessoal que curte aqui o nosso canal product genius nova m6 azul imperial teto fibra de carbono roda preto fosco pinça em azul m performance m6 2017 555 cavalos de potência soft close comfort access esse é o novo carro 2017 o sistema de confort access bancos performance interior preto disponibilização do painel carro para quatro lugares como todos já sabem do m6 ar-condicionado traseiro independente essa é a linha traseira da m6 vamos agora mostrar um pouco do interior do carro painel carro zero quilômetros disponibilização do software horizontal que é o novo software 2017 da BMW em 3d as informações do carro mp performance o estado do veículo com todo o carro já mostrando aqui ar-condicionado dual zone câmbio dual clutch volante performance volante performance head up display aqui eu já fiz o acesso já direto no comando de volante para m1 e m2 vocês perceberem aqui ó vocês perceberem aqui ó já mudei para esporte ó m1 se eu for botar em m2 confirmar ele já muda o mdm o head up display também está mudando para performance então já fiz aqui já os acessos direto pelo volante já fiz a configuração m1 e m2 utilizando os botões de acesso aqui e também fazendo as configurações direto pelo painel de instrumentos para ter um acesso mais rápido nas configurações performance do carro x6 m6 2017 1 2 3 3 Corros 7 16 7 8 7 8 14